Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aí pra vocês. No vídeo de hoje é sobre FIFA, novamente, e vou estar trazendo pra vocês aí uma formação muito boa para toque de bola. Lembrando que aqui a formação que eu vou trazer pra vocês dá pra você jogar online e contra seus amigos. Pra você que gosta de jogar toque de bola, pra você que gosta aí procurar muito jogar pelo meio do jogo, esta é a formação que eu vou trazer pra vocês. Eu vou deixar no encard aí depois também galera, um vídeo que eu vou trazer pra vocês aí, a melhor formação pra você jogar no FIFA. Uma formação aí que você consegue toque de bola, contra-ataque rápido e conseguir segurar o seu adversário. Lembrando que você tem que saber marcar, beleza? Nesse vídeo aqui de hoje vai ser bem simples, vai ser só a formação para toque de bola, beleza? Eu utilizava muito ela, só parei de utilizar ela porque ela não é muito boa para contra-ataque, até porque você joga só com dois atacantes e nem sempre vai ter ali um centro-avante nato. E também é uma formação boa pra você que não gosta de jogar com centro-avante, beleza? Então vamos lá, a formação é 4-1-2-1. Deixa eu puxá-la aqui. 4-1-2-1, 4-1-3-3, 4-1-3 aqui ó, é 4-1-2-1-2. Esta daqui. Esta é a formação. Olha só, esta formação aqui, ok? Você botou a formação galera, lembrando que seus jogadores não vão ficar aqui não, relaxa. Aqui o que vocês vão fazer? Vai apertar quadrado, vai puxar o jogador pra cá. Aqui você escolhe a opção, qual jogador vai estar aqui. E novamente aqui ó, vai puxar o jogador pra cá também. Você vai segurar o quadrado, vai botar aqui. Deixa eu puxar só mais um pouquinho pra cá. Lembrando que você pode escolher a opção, a posição que o seu jogador vai estar aqui. E isso aqui também vai variar muito dependendo do jogador que você vai estar colocando aqui. A formação é esta daqui. Não vou estar mostrando pra vocês lá editar planos de jogo. Aqui você pode botar os seguintes jogadores. Neste caso aqui ó, onde está o De Jong aqui, eu aconselho você botar um jogador de velocidade. Um jogador que pode vir aí como um falso 9 também. Ele vai vir ali geralmente pra pegar as sobras de bola quando o seu time estiver lá na frente. Neste caso aqui galera, eu jogando, eu colocaria o Dembélé ou o próprio Messi. Como o Messi está lá na frente e o Messi também é atacante, eu preferia fazer assim. Botasse, eu botava aqui, perdão, eu apertei errado aqui. Eu botava aqui o Dembélé, como eu falei pra vocês. Um jogador rápido e outra coisa também que eu não falei. Colocaria aqui também um jogador de habilidade, de drible. Que neste caso aqui seria o Messi. E também o Griezmann aqui daria certinho. Aqui, esses dois jogadores aqui galera, como é uma formação de toque de bola, não teria por que você querer jogar aqui com jogadores de velocidade. Ou seja, aqui, neste caso aqui temos o Coutinho. É os jogadores que eu colocaria. Porém aqui ia variar o time que você está jogando. Mas neste caso aqui, eu colocaria o Coutinho e o Pijanik. Eu, porque eu sou fã mesmo do futebol do Coutinho, porém, como vocês podem ver lá, a aceleração dele é bem lenta. O Pijanik também é bem lento, mas como é uma formação de toque de bola, você vai elaborar bem as jogadas aqui nos toques de bola. Eu não sou muito fã do Brusque. Eu estou sendo sincero, não gosto do futebol dele. Mas para não ter mimimi aí, para quem gosta do Barcelona, vou estar deixando ele aí. Já aqui nas laterais, vocês podem ver o Piquet ficou na lateral, que coisa estranha. Aqui você vai botar o lateral direito, óbvio. A defesa aqui não vai mudar em nada. Você só vai botar o lateral direito, o esquerdo e os dois zagueiros. E eu jogaria deste jeito aqui. Do jeito que está aqui, eu já jogaria se eu fosse continuar jogando com essa formação. Eu não jogo mais nessa formação, galera. Como eu falei para vocês, eu desacostumei jogar com dois atacantes. O time ficava muito vulnerável para contra-ataque. Eu gosto muito de jogar no 4-3-3 em linha, que é uma formação muito boa. E deixa o time mais estável em questão de contra-ataque. Porém, vai variar muito ali no L2, como vocês podem ver lá em cima. Vai editar planos de jogo. Você consegue fazer aí também muita coisa. Então, galera. A melhor formação de toque de bola é essa daí. É 4-1-2-1-2. Formação filé. Show de bola. Você vai explorar muito o seu meio de campo. Você não vai explorar muito velocidade de aqui. Uma coisa muito importante. Você pode mudar as configurações dos laterais para eles fazerem um ofensivo melhor. Para eles subir e poder dar apoio ao Pidjanic e Coutinho. E novamente, mais uma observação. Para quem não prestou muita atenção. Não é uma formação para um time de time rápido. Ou seja, você quer jogar com um time que tem um time bem lento. Você pode jogar nessa formação. Você vai jogar com um time que não tem centroavante. Você pode jogar nessa formação. E você quer jogar com um jogador aqui no meio com habilidade ou velocidade. Não precisa ter os dois. Você pode botar ele onde está o Messi aqui. Beleza? Então, galera. O vídeo é isso daí. Gostou do vídeo? Deixa o like. Compartilha. Se inscreva. E vou estar trazendo para vocês aí um próximo vídeo com a melhor formação deste FIFA. Beleza? Valeu, galera. Tchau e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí